Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer uma receitinha de um bolo. Olha só para vocês verem. Sabe aquele bolo que só te ver dá água na boca? E uma receita tão fácil, simples, com poucos ingredientes que vocês vão ver aí que vale a pena fazer. Tanto para tomar aquele cafézinho, como para fazer uma torta, um bolo especial. Para isso vamos precisar de três ovos inteiros. Uma xícara de açúcar, em torno de 260 ml. Esta xícara, tá? Vamos bater bem até virar uma massa bem cremosa com esta açúcar e os ovos. Já quero mandar um abraço especial para todos vocês que estão me assistindo. Para você que não conhece o meu canal, aqui eu posto receitas, dicas de limpeza, todos os dias vídeos novos para vocês, tá bom? Então se você não se inscreva, ative o sininho para receber notificações e não saia daí sem deixar aquele like aqui para o canal. Ó, um beijo para todos vocês que estão chegando aí agora. Comente aí de que cidade você é, tá bom? E qual você prefere? Vídeos de receitas ou vídeos de dicas de limpeza? Quero saber a sua opinião. Assim vai ficar para os ovos, tá? Quando ele estiver neste ponto, vamos deixar e reservar. Em uma panela, vou colocar 260 ml de leite. Vamos colocar também duas colheres das de sopa bem cheia de manteiga ou margarina. em torno de 70 gramas. Agora, vamos levar para o fogão. Vamos aquecer para que esta manteiga derreta. Mas não se esqueça, não pode ferver, tá gente? A temperatura certa é quando você coloca o teu dedo. É suportável, tá bom? Assim que começar a derreter a manteiga, já pode desligar o fogo. Olha para vocês verem. Tem que conseguir ficar com o dedo, tá bom? Dessa forma. Agora, vamos trazer aqui ó e mexer um pouquinho só para que termine de derreter. Enquanto isso, nós vamos deixar aqui reservados e vamos voltar para a nossa massa. Vamos colocar aqui, dá uma mexidinha antes de começar. Olha como está bonito esses ovos. Vou pôr aqui uma colher de sopa de amido de milho, tá gente? Vai entrar como um melhorador de massa. Aqui eu tenho duas xícaras de 240 ml de farinha de trigo. Nós vamos colocando aos pouquinhos e vai mexendo devagar. Eu adiantei aqui e coloquei no rapidinho, mas estou mexendo devagar, tá? E dessa forma, nós vamos misturando para que a massa fique bem cremosa. Ó, já coloquei a metade da farinha, então quer dizer, coloquei uma xícara. Vamos colocar a metade do leite com a manteiga e vamos mexer devagar. Misture bem e assim que tiver por completo misturado, vamos retornar colocando o restante do trigo. Vai colocando aos poucos e dessa forma a massa não vai ficar pesada, tá bom? Quero mandar um grande beijo para a Rosicléia. Ela que é lá de Tocantins. Um beijo para você, Rosicléia. Olha aqui, gente. Coloquei o restante do leite, agora vamos mexer bem. Ó, coloque o restante da farinha. E termina de mexer. Viu como que é fácil, gente? Super fácil essa massa e ela fica uma massa maravilhosa, super fofinha. Ótima para você confeitar. Vamos colocar aqui uma colher das de sopa. É a mesma que a tampinha aqui, tá, gente? De porroial. Estou colocando porroial, mas qualquer fermento de bolo que você está acostumado aí a usar. Mexa bem devagar, tá? Só coloquei no rapidinho para adiantar o vídeo. E agora, vamos colocar numa forma. Veja como que ficou bonita esta massa. E vamos colocar agora numa forma untada. A minha forma tem 32 por 20. Eu não me lembro a altura, mas ela é bem alta. Faça, gente, a massa da mesma maneira que eu estou preparando aqui. Respeitando as etapas de colocar a farinha. Para que ela fique bem fofinha, tá bom? Vou levar agora para assar no forno pré-aquecido a 180 graus. Pelo menos 40 minutos. Eu deixei 45 minutos porque eu gosto do bolo bem assadinho. Assim, gente. Olha só que já está pronto. Viu que não chegou até em cima? Porque esta forma minha é bem alta. Mas ele cresce perfeitamente, tá bom? Vamos agora tirar para nós vermos. Se você quiser, você pode colocar um pouquinho de açúcar refinada ou açúcar de confeiteiro. As crianças amam, não é mesmo? Eu amo, gente. E fica muito bonito, apresentável, né? Olha só. E agora, vamos ver como que ficou. E olha só que delícia, gente. Deixa eu virar aqui, que é melhor para mostrar para vocês. E olha só que delícia. Muito bonito também. A massa fica perfeita, gente. Com certeza vocês vão gostar. É uma receita simples, econômica, né? Que vale a pena a gente fazer aí na nossa casa, tá bom? Hum, olha que delícia, gente. Fazer um cafezinho agora, hum, é tudo de bom. Gostaram da receita? Então, se você gostou, já deixa aí aquele joinha para o canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho para receber notificações. Assim, o YouTube vai notificar você cada vez que eu postar um vídeo, tá bom? E não se esqueça de se inscrever. Ó, um beijo no coração de vocês. Fiquem todos com Deus. Obrigada pelo carinho. E para vocês estiverem assistindo o vídeo até aqui comigo, tá? Amanhã tem mais. Tchau. Tchau.